Fica com ela agora o CRB, Diego Torres, clareou na entrada da área, pé esquerdo, rolou, pintou a chance, Evandro! Gol! Faz o levantamento, Rony cabeceia e a bola vai pra fora. Vai avançando, conseguiu o levantamento, dominou no peito, Rony pintou, pintou, pintou! Em cima da linha, salvou, gol! Prefiro jogar atrás, Vitor Ruiz agora com mais ângulo pro cruzamento, arriscou direto pro gol, espalmou o Diogo Silva, ela vai voltar pro Gustavo Scarpa que cruza de primeira, Reginaldo rebate, voltou pro Wesley, joga lá dentro, Felipe Melo cabeceou cruzado, olha o Renan pra fora! É pressão do Palmeiras, é pressão do Palmeiras, mas o gol não sai no Allianz Parque, Gustavo Scarpa armou pro chute, fora! Por dentro pro Rafael Veiga, tem espaço pra avançar, disparou pro gol, espalmou o Diogo Silva! Rafael Veiga, manda lá pra dentro, desvio pra trás do Isadreano, defesaça do Diogo Silva! Avança em velocidade, disparou o Diego Torres, bola pra ele, aposta da corrida com o Felipe Melo, tentou desvio, Everton! Wesley tenta escapar, esqueceu da bola, voltou pra fazer o domínio, conseguiu levantar o Breno Lopes, salvou o Diego, não é o Marcos Rocha? Vem o Diogo Silva! Ficou lá na grande área, o camisa 3, Gustavo Scarpa, pra quem vem de trás, Breno Lopes bateu, colocado, bola passa por todo mundo, vai fora, tiro de meta! Desviou de cabeça, Marcos Rocha com desvio, espalma o goleiro, olha só o Breno Lopes! Não tá valendo, tá dentro da área, tá cercado, tá marcado, recou pro Gustavo Scarpa, vem de fora, pancada, fora! Foi o último lance do jogo, o argentino faz a primeira cobrança do Cerro Iberna, disputa no Marians Parque, gol! Parte pra bola, pé direito nela, gol do Palmeiras! Autorizado o Guilherme Romão, pé esquerdo nela, na trave! Partiu Scarpa, pé esquerdo, gol! Lucas Lima, pé esquerdo nela, pegou o Diogo Silva! Parte pra bola, pé direito nela, o Everton! Breno Lopes, pé direito, pegou o Diogo Silva! Parte pra bola, pra bater de pé direito, fora! Autorizado o Luiz Adriano, pé direito nela, na trave! Catouba, autorizado o pé direito, gol! Parte pra bola, pé esquerdo, gol! Sétima cobrança do CRB, gol! Ele perdeu, o CRB avança, Marcos Rocha, pé direito! Defendeu o Diogo Silva! Iberna! Iberna! Mica do Fernanda, Rocha! B wing but rincha! B wing but rincha! Obrigado.